Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal professornunes.jms Vamos dar uma passada aqui em algumas das principais notícias do dia, tá? Vamos nos ater principalmente na notícia da sabatina do Janin, desculpa, Janin não, do Cristiano Janin, né? O Cristiano Janin passou hoje pela sabatina no Senado, já houve a votação, nesse horário que eu estou agora, às 19h02min, já houve a votação na Comissão de Constituição e Justiça, né? E a notícia é que o Cristiano Janin é aprovado na CCJ do Senado por 21 votos a favor e 5 contra. A sabatina do indicado de Lula ao STF foi concluída, votação no plenário da casa ocorrerá ainda nesta quarta-feira, né? Então hoje mesmo a gente já sabe que o Cristiano Janin vai ser aprovado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E a grande questão que se teve contra o Janin é que o Lula indicou um amigo, um advogado seu, que absurdo. Outra coisa mais estranha também é o Moro frente a frente com o Cristiano Janin, o Moro que em outras épocas, não tão longe, né? A famigerada lava jato nas mãos do Moro, fez o que fez, né? E aí hoje ele se depara na frente do Janin e questionando o Janin, inclusive esse Janin amigo do Lula, como é isso, tal. E aí se baseou até em fake news. Eu acho muito intrigante essa questão, como é interessante a vida, né? Como é interessante a vida, o Moro que fez absurdos na lava jato, né? O Moro pode se dizer assim, ó, tudo que um juiz não deve fazer, o Moro fez na lava jato, né? O Moro foi o juiz que ao mesmo tempo era acusador, que trabalhava, manipulava com o procurador, com o Deltan Dallain logo, né? Como já foi, já ficou claro isso, né? E aí condenou o Lula sem provas, não se tem provas nenhuma ainda contra o Lula, né? Condenou o Lula sem provas para tirar ele da eleição de 2018, conseguiu fazer isso, a conjuntura favoreceu naquele momento, né? Até mesmo todos os indicados por Lula, né? Pelo PT, na verdade, no Supremo Tribunal Federal, votaram contra o Lula, né? E hoje a história é outra, hoje a história é outra. Bom, o Bolsonaro também fez pressão sobre a Polícia Federal para ligar Adélio Bispo ao PCC. Bolsonaro quis usar novamente evento de juiz de fora de 2018 para se cacifar eleitoralmente em 2022. Fontes da PF afirmam que as evidências da pressão são inquestionáveis, né? E também há notícia do dia que não é novidade nenhuma. O Banco Central rejeita pressões e mantém juros em 13,75%. A questão é, quero saber até onde esse cara, né? Esse presidente do Banco Central vai com essa história dos juros altos. Quero saber, né? Até hoje ele mantém essa história aí. Esta foi a sétima vez seguida que a autoridade monetária decidiu manter os juros básicos no patamar de 13,75%. Juros esses que estão prejudicando significativamente o crescimento do Brasil, apesar do que Lula tem feito e conseguido fazer até hoje, né? Vamos, então, a essa notícia do Cristiano Zanin. Olha só. O Cristiano Zanin é aprovado na CCJ do Senado, com 21 votos a favor e 5 contra. Sabatina do indicado de Lula ao STF foi concluída. A votação no plenário da Casa ocorrerá ainda nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira, o indicado do presidente do Lula ao STF, o advogado Cristiano Zanin, passou por sabatina de 8 horas na CCJ do Senado e teve seu nome aprovado com folga em uma votação que terminou em 21 votos a favor e 5 contra. A votação no plenário da Casa ocorrerá ainda nesta quarta-feira. Zanin precisa do endosso de, pelo menos, 41 dos 81 senadores. A expectativa do governo é que Zanin receba no plenário entre 50 a 60 votos, inclusive com apoio da oposição. Essa é a grande expectativa, né? E alguns destaques em relação a essa questão do Zanin ser indicado do Lula, ser advogado do Lula, ser amigo do Lula, isso ou aquilo. Bom, e daí? O Mandela, que eu considero o maior político da face da terra, o Mandela, que foi condenado até mesmo a pena de morte, né? Se queria uma pena de morte, mas foi condenado à prisão perpétua. O advogado dele conseguiu livrar ele da pena de morte e o advogado dele foi indicado por ele quando ele se tornou presidente da África do Sul. Mandela, que fez muito. Então, isso não quer dizer nada, né? Essa questão que foi indicada pelo Lula. Então, a grande questão. Então, Lula iria indicar o inimigo, era indicar um bolsonarista para ficar no STF, só se fosse louco para pensar isso. Algum republicano, por exemplo, indicou um democrata para o STF. Tem casos de republicano que contratou advogados, alguma coisa, democrata, alguma coisa assim, ou democrata, talvez, republicano, mas no STF dos Estados Unidos, por exemplo, não vejo essa história. Então, essa história, porque é amigo do Lula, isso não faz o menor sentido. Se for o caso também, o Bolsonaro escolheu o Mendonça, porque, na opinião dele, é terrivelmente evangélico, ou seja, ele escolheu um pastor para ficar no Supremo Tribunal Federal, como se o Supremo Tribunal Federal fosse uma igreja. E daí, como se diz, o Bolsonaro, quando foi perguntado sobre essa questão do Lula escolher o Zanin, o Bolsonaro, por incrível que pareça, sabe o que foi que ele disse? Isso é uma prerrogativa do presidente, é uma prerrogativa privativa do presidente, e que ele pode fazer isso. Bom, Bolsonaro, está ouvindo? O Bolsonaro falou isso. O próprio Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, hoje, na sabatina, praticamente elogiou o Zanin, apesar de algumas críticas, bolsonaristas, coisas desse tipo. E reconheceu, inclusive, que ele iria ser aprovado, falou isso. Bom, então, o choro é livre, como se diz. Bom, qual a minha opinião sobre o Zanin no Supremo Tribunal Federal? Acho que ele vai ser um ótimo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem todo, digamos assim, toda a envergadura teórica, todo o aparato, toda a condição para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. O funcionamento dele, ele não é um cara de esquerda. Ele é um cara conservador também. Acredito que vai ter coisas que ele vai fazer que não vai agradar à esquerda também. vai também saber se safar de algumas pegadinhas, casca de banana, como se diz. Acredito, não é? E é isso aí. Vejo dessa forma, não é? Eu vejo dessa forma. Bom, então está aí a notícia. Cristian Zanin é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Acabou de sair aqui, ó. Indicado do presidente Lula, teve seu nome aprovado pelo plenário do Senado após sua sabatina. Eu acabei de falar sobre os votos que ele teve na Comissão de Constituição e Justiça. Agora já tem o resultado. Cristian Zanin é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Está aí? Antes de terminar o vídeo, né? Já trouxe a notícia para vocês. Nesta quarta-feira, 21, o indicado do presidente Lula, o STF, o advogado Cristiano Zanin, foi aprovado pelo plenário do Senado após a CCJ da Casa, sabatiná-lo, e decidiu levar em frente a nomeação. O placar da votação no plenário deu uma ampla margem. Zanin foram 58 votos a favor e 18 contra, né? Se diria que ele teria 50, 60 votos. Ó, teve 58 votos. Então, está aí, o Zanin é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro ex-sindicado pelo PT, indicado por Lula. Lula já indicou, né? O PT indicou, né? Primeiro, você teve o Dias Toffoli, que a gente sabe o que fez também no passado aí, inclusive na época que condenou Lula. Indicou o Carme Lúcia, que também não passou a mão, pelo contrário, foi terrível, né? Em determinado momento. E teve também a Rosa Weber. A Dilma indicou o Fachin, né? A Dilma indicou o Fachin. E outro indicado, que foi pelo PT também, ainda com Lula, foi quem? O outro da peruca, que agora eu esqueci o nome. Tá? É, eu esqueci o nome. Bom, então está aí, novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Cristiano Zanin. Vamos pegar agora a notícia, que está, aproveitar isso aqui, que eu estou no 247, mas vamos pegar do Globo, né? Vamos pegar da mídia tradicional aí, o que é que diz, né? Senado aprova a indicação de Cristiano Zanin por 58 votos. Colunistas do Globo analisam. Advogado de Lula, na Lava Jato, substituirá Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Zanin assumirá processos importantes para o governo federal. Você vai saber quais, né? Isso é a manchete do Globo. Lewandowski deixou mais de 500 ações, que inclui lei das estatais de programas de recuperação fiscal. Taxa de juros. BC mantém Selic em 13,75%, não indica queda em agosto e pede paciência ainda. Ai, ai, ai. A taxa de juros, né? Mas vamos lá. Vamos pegar essa notícia aqui do Senado, que é a prova indicação de Cristiano Zanin por 58 votos a 18, e os colunistas analisam, né? Vou pegar aqui essa notícia. Indicação de ex-advogado de Lula será votada agora no Senado. Já foi. Já foi ao vivo, né? E essa era a notícia que tinha. Bom, aí tem Zanin, novo ministro do STF, aprovado em Sabatina, pode ficar no cargo até 2050. Após ter tido o seu nome aprovado pelo Senado, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, garantiu uma vaga na corte até 2050. Por lei, os magistrados passam pela aposentadoria compulsória aos 75 anos. Com 47, o indicado do presidente Lula tem quase três décadas pela frente na Suprema Corte. E aí, o que mais? A Vera Magalhães fala, semana que vem, última, antes de recesso judiciário, conhecido com o seminário do IDP, do ministro Gilmar Mendes, em Lisboa, posto de Zanin, de FK, para agosto. Após a Zanin, de FK, para agosto. Zanin se torna ministro do STF, diz o Malu Gaspar, aprovado no plenário do Senado por 58 votos a 18. A Vera Magalhães, também ainda diz aqui no Twitter, governo, ministros e ex-ministros do STF, esperavam 60 como número mágico para aprovação de Cristiano Zanin. Ficou na margem de erro. Aprovação tranquila, que traduziu uma Sabatina suave e rápida. Bernardo Melo Franco fala, Senado aprova o Cristiano Zanin, ministro do STF, 58 a 18 votos. Com o Zanin, o STF terá sete ministros, indicados pelo PT, veja quem escolheu cada um, vamos lá, né? Com a nomeação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal, a Corte volta a ser formada por sete ministros, os indicados pelo PT e quatro escolhidos por outros presidentes. Eu adianto logo já o seguinte, isso não diz nada, até porque os indicados por Lula, pelo PT, foram os que ferraram ele em 2018. Com a saída de Lewandowski, o STF havia ficado com seis ministros indicados pelo PT. São eles, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, nomeados por Lula, Luiz Fogues, que eu tinha esquecido, é o cara da peruca, né? Em 2011, Rosa Weber, ah, eu tinha esquecido também, Roberto Barroso e Edson Fachin foram escolhidos aí por Dilma Rousseff, né? Lula foi o seguinte, Lula, vou repetir aqui, Lula foram, foram eles, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, né? Carmen Lúcia, Dias Toffoli, e aí, ó, aí você tem Luiz Fogues, Rosa Weber, Roberto Barroso e Edson Fachin, escolhidos, daí, no caso, por Lula. Completam o Supremo Gilmar Mendes, desde 2002, né? Chancelado por Fernando Henrique Cardoso, Alexandre de Moraes, que foi a grande surpresa indicado por Temer, e tem se mostrado um dos melhores ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje, se você for perguntar assim, eu digo, ó, quem são os melhores ministros do Supremo Tribunal Federal? eu diria assim, ó, Gilmar Mendes e o Alexandre Moraes, nenhum deles é de esquerda, né? Só para você ter ideia, né? Que isso não quer dizer muita coisa. Então, completam o Supremo Gilmar Mendes, chancelado por Fernando Henrique, Alexandre de Moraes, que foi em 2017 nomeado por Michel Temer, e Cássio Nunes Marques, em 2020, André Mendonça, em 2021, esses dois outros foram indicados por Bolsonaro, né? A indicação de Zanin ao STF é aprovada pelo Senado, aí, ó, por 58 votos, a 18, o Senado aprovou a indicação de Cristian Zanin ao STF, o advogado substituirá Ricardo Lewandowski, que se aposentou após completar 75 anos. A idade limite para o ministro da corte. Zanin tem 47 anos, poderá ficar na corte até 2050. Ele ganhou projeção como advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Essa última foi, essa foi a última etapa da indicação. Agora, o presidente publicará nomeação no Diário Oficial da União do apósse no STF, deve ocorrer em agosto, devido ao recesso do Judiciário em julho. Moro elogia Zanin, mas confirma que votou contra a indicação por risco à independência do STF. Nenhuma novidade também. Em discurso no plenário do Senado, o senador Sérgio Moro do União do Paraná confirmou que votou contra a indicação de Cristiano de Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula ao STF. Ele fez o trabalho dele como advogado, assim como fiz meu trabalho como juiz. Não obstante, meu posicionamento vai registrar é contrário ao nome do Cristiano não por falta de qualidade, mas por ser advogado do presidente da república, disse o ex-juiz que continuou. O risco de independência do Supremo é muito grande. É interessante, né? É ridículo o que o Moro disse. Sabe por quê? Porque o Moro condenou Lula sem provas. Aí, além de condenar Lula, sabe o que foi que ele fez? Vou explicar para você. Ele deixou de ser juiz para quê? Para ser ministro da justiça do Bolsonaro, candidato que ele votou, que ele apoiou, que ele fez tudo para ser eleito. Então, que moral o Moro tem para falar isso. Tudo bem, é um direito dele, mas está aí a diferença suprema. O risco da independência suprema é muito grande. Não vejo paralelo no caso de André Mendonça, que era advogado-geral da União, de Estofre, que era AGU, que são advogados do governo, não da pessoa particular do presidente da república, completou Moro no plenário do Senado. Tem suas qualidades profissionais, mas o fato é que a indicação de alguém tão próximo ao presidente entendo como risco para a independência do STF. Zanin fica só atrás de Fux e Barroso nos votos sim recebidos no Senado. Bom, então, é isso aí. Dê a sua opinião, o que é que você diz sobre Zanin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora não é mais indicação. É o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades, dê o like, contribua com o nosso canal, professornunes.jns, dê a sua opinião, dê também sua sugestão, e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.